E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de Resulta Storm e hoje eu não vou aparecer, esse pau vídeo vai ficar melhor, tá? Vocês vão ver, o negócio tá meio clean, tá meio da hora, não tem aquele Nego Mala ali em cima, não, hoje tá muito zoado aqui, não, hoje não, o clássico hoje não marcha, tá? Mas não é isso que eu queria falar agora, na verdade não é o que eu queria falar, eu vou falar do outro, bem, isso é um replay que a Miz Knight e The Linux Lit mandaram, ok? E Cursed Roll, o que a gente vai ter aqui? O time deles, temos Merck, Nazibo, Gaslow, Malfuri e Tracer, então o que a gente vai ter? O Merck e o Gaslow na frente, já não é o ideal, mas o Merck e o Gaslow na frente, Nazibo e Malfuri atrás e a Tracer rodopiando por aí, ok? E o outro time um pouco mais padrão, quando a gente fala um pouco mais, é porque é um pouco mais normal, tá? A gente vai ter o Butcher na frente, a gente vai ter o Regar e o Medivh ajudando ele ali, né? E a Cassius e o Silvanas atrás, beleza? A primeira coisa que eu quero falar é que o Merck pegou o Bribe no primeiro talento e ele não pegou muito stack no bot, dois motivos, número 1 tinha a Cassius e a Silvanas, tá? E elas estavam matando grande parte das coisas que vocês estavam fazendo. E número 2, você estava soltando o peixe errado. Pra você matar os Creeps no começo do jogo, você não chega soltando o peixe. Você vai pros Creeps, solta um Q, aí depois o peixe e depois... Aí quando o peixe explodir vai matar literalmente todos os Creeps. Então você vai e solta um Q, aí você solta o peixe, volta o cooldown do Q e quando explode mata todo mundo, tá? Mas não é isso que eu queria falar de importante não. Primeiro, o Malfurion e o Nazibu, e o desculpa, o Geslow, estavam no top contra o Medivh. E os dois saíram pra pegar esses mercenários aqui e eles perderam duas remessas de Creeps. Seriam três se o Medivh não tivesse saído também. Olha já a diferença de XP. Então toma cuidado pra não querer só pegar o mercenário antes do tributo, só por ser o mercenário antes do tributo, sendo que o Geslow sola, tá? Até você como Malfurion sola, mas pra não perder XP, tá? É muito importante não ficar atrás de XP. Tá, seguinte... Vamos dar uma pausada aqui pra falar de algumas coisas, vai? O primeiro tributo acabou de passar, tá? E eu queria falar uma coisa. Normalmente, quando as pessoas estão jogando esse videogame nesse mapa aqui, o pessoal evita super ir no boss quando tá no tributo. Tá? Porque fala que você tem que ganhar o tributo, blá 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 blá, aquela coisa toda. Porém, o tributo de vocês, o primeiro tributo, foi pego aos 12 minutos. Tá? E detalhe, vocês estavam do lado do boss do top. Do lado. Porque o tributo foi aqui perto. Foi do lado do boss do top. E todo o time adversário tava morto. Todo o time adversário tava morto. Todo, 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 todo. E... Esse boss... Tem um keep aberto aqui. O keep tá aberto aqui. Ou seja, esse boss era mais importante que levar o mid e o bot que vocês levaram. Por quê? Porque naquele time a gente tem o mediv, que tá com o ultimate de pegar boss. Independente se ele sabe ou não pegar, a gente não tem tanque no jogo. Tá? Querendo ou não, querendo ou não, eles tem mais sustento. Por mais que o Regar tenha pego BL, sabe-se lá Deus por quê, mas é da hora. É... O boss aqui, ele dava um keep de graça. Ou seja, o top estaria sempre pressionando. Não deixe passar uma oportunidade essa só porque não é o comum. Ou só porque as pessoas falam que tem que levar forte no... Era mais importante você levar o keep e os creeps da sua lane levarem o mid e o bot do que você perder todo o tempo. Porque vocês foram no mid, a Tracer foi no bot e vocês batalharam aqui, mataram um nego e sucesso. E agora vocês estão indo pro boss. Tá vendo? Que querendo ou não... Olha lá. O boss vai ser difícil. Por quê? Porque a Tracer acabou de morrer no bot. Não quer dizer que vai. Tá? Porque acredito que eles não vão vir pra cá. Porém, vocês estão se colocando numa situação de trocar boss. Porque na teoria... Digamos que tivesse sido um time mais rápido. Ok? Um time mais... Porque ali, mano, você tem que jogar como se o pessoal fosse super top. Se você tivesse feito isso aqui e o pessoal tivesse feito esse... Vocês teriam trocado boss numa situação que vocês poderiam ter pego esse boss. Vindo pra cá pro mid. Empurrado o forte e depois ter pego dois boss. Levado um keep. E aberto o mapa pra vocês, tipo, pra sempre. Entendeu? Tipo, pra sempre. Tá ligado? Então... Outra coisa que eu quero falar. Aqui... Bela barreira. Não, bela... Não, vamos... Essa foi da hora. Desculpa. Outra coisa que eu quero falar. Aqui, ó... O... Esses dois talentos do Mark aqui. Tá? Esse aqui eu até aceito. Tá? Não sei se acho que é o mais correto nessa situação. Principalmente porque não tem um tanque. Não é só contra tanque, não. Não me entenda mal. Não é só contra tanque. Mas... Acredito que esse não vai ser tipo... Mas, gente, beleza. Agora, esse... Eu não entendi. A maioria das vezes... Na verdade, todas as vezes que você tá morrendo... É de skill. Ou da explosão do... Do nosso amigo Butcher. Ou da Sylvanas. Que o Q dela é... É dano mágico. Ou da bolinha da... Da Cassia. Ou do... Laring Shield do Regar. Não acho que tenha uma pessoa de super... Se você trocar a tapa com o Butcher, eu entendo. Mas eu não acho que esse talento tivesse sido o melhor. Aquele que você se cura. Além de... Do fato de você ter um Malfurion. Que tá com Silence. Eu acredito que esse talento não tivesse sido das melhores opções. Então, por mais que a Cassia também dê auto-ataque... Não tá servindo de muita coisa. Desde o nível 13, não tá tipo... Uau! Pegando muita coisa. Então... Vamos ver se vai valer a pena ainda, né? Tá. Duas coisas aqui, tá? Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Ó. Isso aqui é importante. Ok? Sente só. Você... Ultou... Nessa direção. Ok? Ó. A setinha pra cá. Nessa direção. Tá. Seu ultimate tá pra cá. Ó os marquezinhos saindo aqui. Ok? Só que o resto do time adversário... Tá tipo aqui. Você ultou literalmente pra matar o Butcher. Tipo, basicamente pra matar ele. Tá. Enquanto o resto do time... Ó. Seu time tá aqui. Sim, eu tô fazendo só porque eu posso. O outro time tá aqui. Tem um Nazibo perdido. Aqui, tá ligado? Mas tudo bem. Se você tivesse lutado nessa direção... Tá? Nessa direção. Coisa que eu já não sei mais como faz. Isso. Nessa direção aqui, ó. Caceta. Isso. Nessa aqui, ó. Tá vendo? Nessa direção. Não só teria pego o Butcher. Como teria dado o zone pra Silvana sair daqui. A Kassia sair daqui. O Regar sair daqui. E você teria isolado o nosso amigo. Medivh e Butcher. Tá? Então, nessa circunstância... É... O seu ultimate foi meio estranho pra cá. Ok? Meio estranho. E agora, dá uma olhada... Naquele top. Olha isso aqui. Foco ali embaixo. Todo mundo focou ali. Você imagina se tivesse uma catapulta aqui? Você imagina se esse Kip não tivesse aqui? O que aconteceu? E detalhe, tem um mercenário aqui. Você imagina. Isso aqui, tudo que tá acontecendo... Teria tipo o dobro de efetividade. O dobro. Por quê? Simplesmente o time adversário teria que voltar ou teriam tomado o dano no core. Simples. Por causa daquele movimento do boss. E detalhe. Vocês não puderam pegar esse boss. Tá? Porque o outro time tava sabendo. Então foi um boss pra nada. E não levaram o Kip na hora. Então, toma cuidado. Outra coisa. A gente vai ver aqui, ó. Explodiu a Tracer. Ok? E... O Malfurion tá batendo no Medivh. Agora ele vai bater no Butcher. E olha só. Sente só. Você morreu. Eu tô falando o Merc aqui. O Merc morreu, certo? Agora, olha onde você colocou o seu... Você não pode ter medo. Todas as vezes você tá fazendo isso. Todas as vezes você tá colocando o ovo na lane atrás do forte da sua base. O Medivh em nenhum momento mostrou que sabe procurar o ovo. Mano, deixa o ovo aqui, véi. Ó. Nessa região aqui. Deixa o ovo aqui. Mesmo que ele mate, você pode... No final do... Tipo, acabou de... Acabou a batalha. O cara matou. Você vaza pra base. Não tem problema. Morrer o ovo não é um problema. Depois que acabar a treta. Mas... O... O... Você percorrer todo esse trajeto... É basicamente uma derrota pro seu time. Que assim que só... Nasivo. Tá lá. Tá essa confusão toda. E olha onde você tá. Ali, tá vendo? O Butcher correu. Vai tomar um... Olha lá. Não deu lá, tipo, a melhor opção do mundo. Ok? Não foi, tipo, a melhor batalha do mundo. Tá? Aí o pessoal voltou. E aí? Pronto. Agora que você chegou. Tipo, agora você chegou. E lembrando que... Esse Physical Damage... Não tá servindo. Porque pro número 1 você não tá atacando. Número 2 não tem... Dano físico básico. Entendeu? Deu pra entender. Deu, né? Medívia daquela falecida aí. Aí vamos lá um pouquinho mais pra frente. Pera aí. Tá. Agora você lutou certo. Vamos... Ó. Note que os seus Mercs estão todos indo pra cá. Tá vendo? Que é... Na distância. Que é exatamente onde está o Tributo. E é onde estava o Butcher. Beleza? Você só esqueceu de um pequeno detalhe. É coisa pequena. O time adversário não tá aí. Olha ele aí. Então o Butcher... Você vai... Você enche o saco dele... E você volta. Quando o time adversário chegar... Você ulta no time adversário. Mesmo tendo... O... Os Morlocks indefinidos. Porque você não para. Tá? Mesmo assim... É muito melhor você esperar o time adversário chegar. Porque se... Ó. Sente só. O time adversário tá vindo pra cá. Você imagina os Mercs vindo aqui. Você imagina... Olha só. Olha agora. Meu Deus. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Mano. Só isso aqui... É um... É assim... Easy. E o detalhe. Você pode soltar da Fog. Se você quiser. Então assim... O Butcher por ser melee... O Malfurion cancela sozinho. O Malfurion ficava dando... Tipo... Moonfire. Moonfire. E você ficava na espreita. Porque você tava vendo todo mundo aqui. Todo mundo aqui você tinha visão. Na hora que eles subissem... Era um... Ultimate pra cá. E... Todo mundo morria. Então... Guarda um pouco esse Ultimate. Eu sei que o Butcher é grande. Ele tem medo. Você é pequeno. Mas não precisa. E tem uma moto. Tipo... Assim... É... Agora o jogo já vai acabar. Tá? Realmente... É... Olha a diferença do Ultimate. Isso aqui se eu tô tipo... No tributo. Tipo... Onde os caras estavam. Tipo... Olha que eles não podem chegar. Olha só. Gente ó. Ninguém pode chegar aqui. Tipo... Não adianta. Não vai entrar. Não vai. Perfeito. Esse Ultimate é perfeito. É... Só assim... É... Note o que... Nessa batalha eles estavam sem o Hegar. Tá? O fato de estarem sem o Hegar... É... Fez vocês ganharem. Não quer dizer que quando... Se o Hegar tivesse vocês não iam ganhar. Ok? Não tem nada a ver. Mas detalhe. O Hegar não estava. Porque ele estava defendendo a base. Agora pensa nisso. Vezes 12. Em todas as batalhas que vocês tiveram. Imagina sempre uma pessoa defendendo top. Exatamente pela pressão do Keep que vocês teriam feito no começo do jogo. Tá? Então nunca esqueçam. Se dá pra levar um Keep. Seja num tributo. Seja no que for. Peguem. Porque o Keep é extremamente importante. Mais ainda em um mapa tão grande. Tá? Mais uma coisa. Vamos lá. Número 1. É... Acho que algumas escolhas de uns talentos melhores. Especialmente isso aqui. Tá? O nível 1 não... Serviu. Basicamente. Não usou pra nada. Não usou. O nível 13. Usou uma vez. Basicamente uma. Tava você X. O Butcher ganhou. Mas o... O de vida teria... É... Dado mais. Tá? O Malfrey foi de peste. Beleza. Até aí. Beleza. Só não acho que o... O... A mana. Serviu pra muita coisa. Tá? Mas a questão é o mapa. Como usar bem o mapa. Pra você ganhar... Keeps. Tá? Keeps no começo do jogo. E em terceiro lugar. O ovo. Mano. Olha onde tá. Tá tendo essa batalha. Olha onde está o seu ovo. Você tem muito medo de deixar o ovo perto que tiver. Você não precisa deixar aqui perto. Mas tipo... Pelo menos aqui ó. Ou aqui. Ou tipo aqui assim ó. Sei lá. Escondido aqui. Mas assim. Você precisa deixar ele pronto. Porque o respawn do Mark aumentou. Tá? O respawn do Mark aumentou. Então... Você precisa deixar ele um pouquinho mais perto. Porque já é... Já demora pra você renascer. E ainda você vai demorar pra chegar. Aí não rola. Tá? Mas o jogo foi bom. Vocês querendo ou não... É... Vocês ganharam... Vocês estavam ganhando o jogo todo. Eu não entendi o... Do jogo impossível. Mas foi muito boa. Muito boa. É... Vocês dois jogaram bem juntos. Tá? Isso é importante. Quando está junto. Vocês jogam junto. É importante que vocês jogaram bem juntos. E isso fez acho que grande diferença. Nesse jogo. E a Tracer jogou solo. Super. Solo. Não pode. Não façam isso. Tá? Então é isso. Vamos deixar o Regar... Ver o Regar... Protegendo aqui ó. Enquanto a gente termina aqui. Tá? Então pessoas. Continuem mandando e-mail. Vou deixar aqui embaixo o e-mail. Hoje só não apareceu o meu rosto. Mas com certeza ficou bem mais bonito a tela. Tá? Porque... A gente consegue fazer isso aqui ó. Vuf... Sabe só. Regar. Tracer. Core. A gente consegue deixar em verde agora. Uma seta. Core. 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 Olha que da hora. Beleza? Então pessoas. Eu fico por aqui. Amo todos. Até a próxima. Valeu!